Fala rapaziada do Basquete Talk, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, dessa vez para um react, para fechar a semana, a gente vai estar trazendo os melhores momentos do Kevin Durant, o cara que está com o nome mais quente no mercado do off-season até então. Enfim, para você que não me conhece, meu nome é Ian, e hoje eu estou com o meu queridíssimo editor, o Ron Kreimer, com a peita dos caras. Dom maior do mundo, não tem como, 7x1 para vocês, engole. Emocionado, emocionado. Contra quem? Contra o Tolima. Que time é esse, mano? Papo reto. É o Tolima, é um time da Libertadores, é um time da Colômbia, se eu não me engano. Me corrija esse teatro. Mas 7x1, semana que vem tem galo, porra, semana que vem tem galo, e aguenta seus merda. Ok, ok, está avisado. Galera, enfim, os melhores momentos do KD, aí na temporada com o Brooklyn Nets, e até então a gente sabe que não deve ficar, então nada mais do que a gente trazer os últimos momentos do Easy Money Sniper com a equipe Nova Yorkina. Demorou? Não vou estender muito, a gente ir direto aqui para o vídeo, só vou pedir para vocês, óbvio, deixar o like, fazer inscrição aqui no canal, além do compartilhamento, manda aí para os teus brothers, que são fãs do Duran, que gostam de basquete, e enfim, para a gente fazer a nossa família aqui do Basquete Talks crescer cada vez mais, e a gente continuar entregando esse conteúdo maravilhoso para vocês. Demorou? Depende de geral. Então, vamos para cima, direto para o vídeo. Deixa nos comentários também o que vocês querem que a gente reaja, né? Quais anos vocês querem que a gente reaja, o que vocês querem que a gente veja aqui. E também, quase que a gente quer ser nossos parceiros. Não tem como, tá aí, Cunhã? Olha lá. A grande NBA Store. NBA Store, Rio de Janeiro, Niterói, Norte Shopping. E a roupa Fio, óculos. Olha, está até combinando com a tua camisa, mano. Do laranja, só faltou um azul, tá ligado? Tudo na parede de cor. Mas, rapaziada, vai lá, confere no Instagram que a gente está botando aqui para vocês. Não deixem de conferir as peças que todos eles têm, né, mano? Os óculos, todos os acessórios que a Fio tem, todas as peças que a NBA Store tem. Juntam as duas para você ficar bonito, para ficar maravilhoso. E saem nesse fim de semana com, mano. Sabe, né? Na peita, mano. Então é isso. Então deixa de conferir e corre lá para comprar. Claro. E o nosso cupom, né? Está tudo aqui na descrição, mas com a Fio a gente tem o desconto de 10% com frete grátis. É só usar o cupom do Basquete Talks, que é sucesso. Não demorou? Vamos para cima, vamos para o vídeo. Bora, KD. Dá-lhe. Vamos lá. Nossa senhora, mano. Nossa senhora. Não, é quase saída da quadra, tá ligado? É, cara. Mano, se pegar um ângulo ali, deve ter um cara marcando ele. Aí depois no outro ângulo já não tem mais nada, tá ligado? Você vai aonde, meu querido? Nossa, olha isso, mano. Meu pai, mano. Torrey Craig. Ex-Nuggets, né? Ex-Nuggets, mano. E é um bom defensor, tadinho. Só que... Mas é que é contra o Duran, né? É o mais letal possível. Fica difícil. É a reação do maluco. Vamos lá. KD puxando. Nossa, bolão. Nossa senhora. É muito braço, né, mano? Para ele é mole, tipo... Ele estava caindo todo torto, só que o braço dele esticado não conseguiu fazer a sexta de bola. Olha isso. Jabari Park também? Que porcaria de marcador esse? Todo respeito, óbvio. E o controle de corpo surreal também, né, mano? Olha o jeito que ele se encolhe, que ele consegue jogar o corpo para cima e fazer a bandeja, né, mano? Insano. Ok. Ok. Post. Quase perde. Recuperação, né, mano? Nossa senhora. Isso, mano. Caralho, e é muito lindo de ver a forma que o Duran se movimenta. Porque, assim, pelo físico, né? Que é algo quase que alienígena. Sim. Mas ao mesmo tempo ele tem toda... Enfim, finesse. É, tem um finesse, exatamente, tá ligado? Mas o cross dele, tá ligado? Ele consegue passar muito fácil, mano. Muito grande. Ó, Gordon Hayward também vai dar para... Ali, ó. Ali, ó. Tchau, Gordon. Tchau, tchau. Pô, dois, três marcadores. Quanto vocês quiserem. Bota cinco, pô. Bota cinco para marcar o cara. E ainda assim ele vai fazer os teus 25 pontos de lida por noite, que, mano, é o básico do Duran toda noite. Não vai ter conta, pô. Entregar pelo menos isso. O Yannis, quando marcou, ele tomou 50 na cabeça, pô. É verdade. É difícil, mano. Nossa, mano, é tipo assim... Nossa, que bola, mano. Tem envergadura também, o que ajuda demais, né? É, esse arremesso dele é muito alto, né, mano? Não tem como pegar. Bolão. Nossa senhora, mano. Que bola. Que visão, hein? Sim. Puta que pariu, nossa. Que visão, mano. Eu nem esperava, ainda mais porque na câmera não... Se tu faz uma bola dessa, uma pelada, eu dou um passe desse e o maluco não mete mais de três... Pô, me cons... Acaba a amizade, pô. Tem que consagrar o brother que tu me dá o passe, pô. Tá, maluco, olha o passe que eu te dei, irmão. Ele poderia muito bem, pô, ter cavado uma falta, ter tentado subir, mas não, pô. Ele conseguiria jogar ali e fazer uma assistência em dois tempos, tá ligado? Jogar pra baixo e fazer um reverse. Só que ele viu o cara sozinho e falou, não, vou confiar no cara. Vamos lá. Contra o Bucks, que é quase que um arco inimigo. É, tem... Pé, mano. Pô, mano. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Mas também... Só pelos mismatches, só pelo desrespeito com o tamanho do outro. Não tem como, tá ligado? Pô, porra. Em cima do feed. Hard, hein? KD. Pra cima do book. Nossa senhora. Mano. O apelido... O nickname dele no Instagram já diz, né? Easy Money, mano. É fácil, tá ligado? E tu vê quando tu tá na mão saindo a mão dele, mano. Vai cair, tá ligado? Vai cair. Mano. Ele é sensacional, mano. Um dos melhores aí da geração. E o book peitando. O book saiu na marca ainda, na marra ainda, o que é o book? Mano, o book não é nada perto do KD. Não, pô, tá maluco. Eu sei que todo respeito. O book é foda, mas não chega perto. Mano, jurava que ele ia botar essa... E a cravada... Acho que ele é branca também, tá ligado? Eu acho que ele fez a menção justamente pro cara errar, tá ligado? A marcação. Jason Tatum, troca a marcação. Dá pro Hoffer, não. Buckets. Buckets. Mano, porque ele mantém um estilo de jogo meio antigo, tá ligado? De mid-range, mano. Desse coisas todas. Mano, que é muito legal de ver, mano. É bonito de ver, tá ligado? A gente quer dizer como que o mid-range é maneiro e é valioso. Pô, mano. Eu adoro mid-range. Não acabe com mid-range. Esquece a ponta de ficar só atacando bola de três. Tá ligado? E, mano, isso que a gente tá falando da envergadura, que a gente vai ver agora de novo. Que bola. Olha isso. É uma parada que é um fator bom pro home green. O Chad home green, tá ligado? Claro, claro. Que faz ele ser um diferencial, mano. Ele consegue ter essa movimentação do Kevin Durant, obviamente, em níveis diferentes, tá ligado? Só que esse arremesso lá em cima, mano, é muito difícil de marcar, mano. E ele ainda... Mais de um Dorvich, né? Mais de um velhinho, tá ligado? Uma perninha pra cima. Então o cara não é bobo, não, filho. É, pra você que... Fica esperto aí com o Chad home green, segundo a escolha do draft pelo KC Thunder. E que é a promessa de ser o próximo Durant, né? Exatamente, pelo menos. É difícil comparar também, porra, um rookie de 20 anos com uma lenda. Sim, sim. Mas, enfim, expectativas... Mas é que estilo de jogo. A gente fala de estilo de jogo, algumas coisas parecidas, né? Block. Nossa. Me encontra no topo. Mime at the rim, tá ligado? Tô baixo. A Shares foi seco achando que ia dar... Nada. Que isso, mano? Mais uma. Um imídeo com o braço na cara do Perry Mills. Não acho tudo bem. É, também não tem como, né? All the way, coast to coast. Nossa, mano. Nem com falta para, mano. Nem com falta. O controle perfeito, né, mano? E é isso, mano. Muito grande, cara. Muito grande. Não tem como você pegar esse mouco lá em cima, pô. Pô, mano, sou... Assim, eu era mais fã dele na época do OKC. Óbvio que, pô... Ah, sim, sim. Depois teve a questão do Oklahoma, pá, pá, pá. Golden State. Mas, pô... É, Golden State. Mas, mano... Não, mas é foda. Eu confesso que, mano, é um dos maiores talentos da geração. Isso não é dúvida. Sim, com certeza, né, mano? Scorers nata igual ele é, tá ligado? Isso aí são poucos que são scorers assim, cara. Que você vê essa facilidade para fazer ponto, pô. Olha isso, tá ligado? Tá sendo bem marcado até. Não sendo marcado mal, só que... Nossa Senhora. Meu Deus do céu, mano. Tá ligado? É fácil, mano. Tem tudo, mano. Tem floater. Tem side step, tem step back, tem fade away, tem... Pô, um cara desse, mano, metendo um floater lá em cima, ninguém vai pegar, pô. Pode botar o home green em cima do taco fall. Nossa Senhora. Logo, quase... Da logo do Barclays Center. É... E a linha de tênis do KD, que eu também acho maravilhosa. Eu já usei bastante, por sinal. Tá vendo? É que eu gosto daquela pegada mais baixa, né? Se bem que esse último dele, o 14, que tem um velcro, né? Um strap, ele é um pouquinho mais alto. Mas o 15, que é o novo, ele é baixo também. Foda, justo. É pique e coube, né, mano? É, e é pro jogo dele, né, mano? Não é bem isso, né? Nossa, que bola. O KKD vai ser... É, você fala que a gente fala, que a gente fala nos últimos vídeos, né, mano? Ele é o cara que, pra mim, tem menos culpa nessa passagem do Nexus, tá ligado? Só que ele vai sofrer uma culpa, porque justamente, um tá pedindo pra sair, o outro é porque ele é o Durant, tá ligado? Então ele é o cara que carrega. É compreensível ele pedir pra sair, entendeu, mano? Porque o Durant, ele, tipo, entregou tudo que ele conseguiu, mano. Só que ele não teve a ajuda necessária, né, pra carregar o time mais pra frente. Sim. Então, pô, tu vai apontar o dedo pro cara, por quê? Tá vendo o time se desmantelar, tá ligado? Acabar, pô, vai ficar ali sofrendo mais uma vez, mano? Mais um ano, tá ligado? É difícil. Sei que o Torção do Next, Canop, sei que é difícil, irmão, mas acontece, mano. O cara tem que pegar o dele. Nossa, que bola. Pô, contra o Detroit, também, coitado do Detroit. Passe do Harden também. Sobe, bola, ó. Nossa, esse é o One. Pô, bola de... Como é que foi pra cravada, né? Falta boba também, meu Deus do céu. Muito, mano. Assim, tu tem menos 25 centímetros, tu vai te... Meu Deus. Tá ligado? Vai se meter no meio do braço do cara, cara. Tá porreto. É, pô, garoto também, né? Que ele errei, isso, né? É. Enfim, fácil. Garoto, né? Não ia conseguir pegar essa bola. Ok. Harden. Passa. Mais um. Nossa. Nossa, mano. É isso, mano. Qualquer área da quadra... Mano, e quando ele recebeu a bola, ó. Ele já sabia que ele ia pra ali, tá ligado? Ele já, mano, fez tudo certinho pra pegar o caminho que ele precisava pra fazer seis, tá ligado? Muito inteligente, mano. Toco no trade. Nossa Senhora. Marcão. Mais um passe. Mais dois passes. Devo um quadro. Nossa. Corte. Dunk. Ok. Como é que pegamos? Foi o step de um cara de 2,20, tá ligado? Quase, mano. Não tem como. Que isso. Maltratando o ar. Foi um first step desse que deixou o LeBron na merda também. Nossa. Cara, assim, a gente fala... A gente lembra, né? Sempre vai... Acho que sempre vai lembrar do... Dessa fase, última geração, década. LeBron e Curry. Mas, de novo, a gente já falou isso em outros episódios. O Duran tá no meio disso tudo. Tá, pô. E ele foi o grande diferencial nesse time, pô. Se não fosse ele, seria algo muito mais equilibrado e muito mais competitivo, tá ligado? Não só no time, no legado de todo mundo. Ele mudou o legado do Curry. Ele mudou o legado do LeBron. Então, mano, como é que você não vai dar atenção pra um cara como esse? Eu não acho que ele seja top 10 da história da liga, muito forte, tal. Top 15, 20. Top 20. Top 20, talvez, né? Enfim, diz aí, rapaziada, em que lugar o Duran tá na história? É mesmo, eu nunca parei pra pensar onde que eu botaria o Duran nesse top 15. Ele tava no top 10 da Slane, não tava? Ano passado. Tava 10 ou 11, mano. É, por aí, tava 10 ou 11. Mas, porra, pega, tá ligado? Mas, porra, pega muito, cara. Eu não sei se eu boto 10 ou 10, não, mano. Eu respeito o cara, mas, enfim... É, não é? Tem uma... Pô. Galera, enfim. Na top 10 eu acho forte, tá ligado? Aproveitando o gancho que a gente tá falando aqui, né, de top 10. Acabou na hora certa. Fala pra gente aí. E o Duran tá em qual posição entre os maiores da história? Porque, enfim, a gente sabe que ele é único. É lindo de ver. Tá aí, assim, caminhando pra um certo final de carreira, né? Procurando uma nova franquia. E, enfim... Deixa eu ir com vocês, dar o papo. Deixa nos comentários. Além de, né, aquele reforço do like. A inscrição, compartilhamento. Seguir a gente nas redes sociais. ArrobaBasqueteTalks no Instagram, no TikTok. E, obviamente, o nosso pessoal. Pra você que quer conhecer um pouquinho mais dos caras que, né, comandam aqui o BT. Sejam muito brabos. Né? Arroba Ina Baranchi, que esse é o meu. Arroba Lohan.crimer. Segue lá. E pra fechar o final de semana, né, Lonk? É isso, mano. Final de semana chegando, né, rapaziada? Lembre sempre de beber água. Importante. Se protejam. Tomem cuidado com tudo aí que acontece na vida. Né? Vamos curtir, mas sempre com a responsabilidade. E obrigado sempre pelo lado dessa moral. Mais uma semana fechando aqui. Adoramos que vocês estão aqui, mano, compartilhando, seguindo. Os nossos números estão crescendo cada vez mais. Isso é importante, mano. Vamos, pra cima sempre. Pô, a gente fica muito feliz, mano, quando a gente vê isso acontecendo. E, rapaziada, obrigado demais pelos comentários. Seja criticando, seja elogiando, mano. Seja te comentando da gente. Pode criticar. Seja falando qualquer coisa, mano. Comenta mesmo, comenta mesmo. Às vezes a gente responde lá. Às vezes a gente responde. Na maioria das vezes a gente tá respondendo, né, na real. Sim. Mas é isso, rapaziada. Obrigado por tudo. Tamo junto. É isso, mó fé, mó paz. Mó paz. Valeu. Valeu.